Gente, olha o vereador Hélio Pedreiro apresentou um requerimento solicitando da prefeitura que se instale ali no distrito de registro do Araguaia um ponto de apoio aos turistas. Veja aí a reportagem com imagens de Tina Vasconcelos. De uma grande importância esse requerimento. Acredito que o nosso prefeito Vilmar Maciel, que está empenhado aí e sempre atendendo a gente, eu acredito que ele vai olhar com muito carinho esse requerimento. Já pensou lá no registro do Araguaia um ponto de apoio ao turista. Nós temos um local lá que não precisa ter gasto nenhum, a não ser uma limpeza e estrada boa para ir passar as férias no registro do Araguaia. Então eu acredito que aí poder executivo, legislativo junto aí, representando esse povo através de um ponto de apoio no registro do Araguaia seria de grande importância para todos.